As informações que eles estão passando vão ser muito úteis, pelo simples motivo de que você vai crescer como profissional. O negócio deles vem de encontro com o que a gente precisa. Estou me enveredando também nessa área de marketing digital, de dropshipping, e eu estou vendo um futuro maravilhoso no meu negócio e no negócio de todo mundo que está aqui. Esse treinamento, ele é fantástico, ele está me abrindo umas portas, umas visões para o futuro, porque eu tenho certeza do seguinte, o futuro sou eu que faço, eu tenho certeza de sucesso, e é isso que eu sei que eu vou conseguir, principalmente depois de ver esse curso, de participar desse evento aqui.